ensina o voo a cantar ensina vou cantar ensina ensina vovô ensina ah tu não quer ensinar o voo a cantar Bernardinho canta tumba laca tumba a como é que é mesmo quando o relógio bate a uma todo o esqueleto sai da tumba é assim não vai falar não vai dizer